Oi gente sou Ricardo Souza é aqui você tá no canal cozinhorta e agora eu vou para responder uma pergunta da dona Giselda ela quer tirar uma dúvida lá sobre a nossa estufa porque ela disse que seguiu o passo a passo lá uma estufa que eu tava mostrando aí no vídeo que eu tava fazendo um vídeo sobre enraizador e eu mostrei lá como é que eu colocava uma estufa de plástico envolvendo as estacas para fazer um tipo de um exaustor para manter a temperatura e sempre manter a a estaca umedecida né e ela disse que fez aí a estufa com a sacola e do entanto tá prejudicando as estacas a marca dela tá lá enganchando tá atrapalhando pouco então vamos mostrar aí um outro tipo de de estufa é com garrafa pet né que vai facilitar para vocês que já que vocês fazem para uso doméstico não é para uso é para venda né e eu faço em demanda para mim é mais vantajoso usar o saco plástico eu já tenho uma certa habilidade e não me atrapalha porque eu já uso umas estufas feitas e vamos lá o vídeo ok pessoal bom pessoal dando continuidade aqui sobre o vídeo da dana giselda ela não viu a mensagem né ela tá com dificuldade sobre a estufa que eu tive fazendo um vídeo aí é recentemente falando sobre enraizadores e como fazer enraizadores aí eu mostrei as que essas essas que eu fazia que eu faço com uma sacolinha a dana giselda resolveu fazer e ela tá com dificuldade ela falou mandou enviar uma mensagem para a gente lá no grupo infelizmente eu recebi uma punição lá no grupo e eu tô sem poder retornar a mensagem do pessoal até o dia primeiro mas aí eu resolvi fazer o vídeo é então vamos lá pessoal ela tá tendo dificuldade porque ela disse quando vai tirar a sacola ela tá danificando as arrancando as folhas das estacas né tá prejudicando então o que eu sugiro para vocês fazer uma mini estufa com garrafa pet aqui eu tenho alguns exemplares aqui ó tá vendo aí aqui é uma uma está casinha dele que ele cajou aqui eu tenho outra de aroeira ela funciona mais ou menos aqui assim certo você vai tá pondo ela 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 aqui é e funciona eu já uso essas minhas estufas aí é um bom tempo o que que acontece pessoal essas minhas estufas caseiras aqui um ambiente propício para o enraizamento né das estacas a água evapora ou seja água evapora daqui da da do substrato sobe e fica circulando ela sobe e desce ela fica na verdade tipo um exaustor né e manter a temperatura da estufa sempre úmida isso aqui vai propiciar o que proporcionar um enraizamento melhor né e a planta vai desenvolver mais rápido certo vai 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 se propagar mais rápido e você pode tá fazendo aí eu indico eu uso sempre eu uso também essa usa uma sacola porque quando eu faço isso está a minha gente aqui eu 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 faço não essa aqui não porque aqui é só uma experiência que eu tô fazendo aí quando faça me está aqui eu faço um um recipiente grande então com uma sacola em cima eu faço uma estufa enorme eu faço geralmente de muitas certo aí vamos lá pessoal não perder muito tempo aí com o vídeo é fácil de fazer você vai precisar o que de uma garrafa pet certo de preferência da maior que você encontrar aí você vai tá fazendo o que você vai ser ao meio aqui ou de acordo com o tamanho da sua estaca que é o exemplo aqui você vai medir com a régua né vai cortar ela é um meio ou de acordo com o tamanho da sua estaca logo após aqui você vai fazer um rasgo nela aqui eu tenho uma já rasgada aqui ó com rádio aqui ó você pode tá fazendo aí com a tesoura nos estilete não é porque você pode se cortar uma tesoura tesoura simples mesmo uma tesourinha escola mesmo ela pode tá fazendo aí o seu rasgo aqui porque porque senão não vai encaixar direitinho né que você vai fazer aqui ó você vai pressionar aqui e vai pôr né a sua a sua peta aqui ela vai tá fechando aí ó vai tá fechando aí e vai você tá fazendo a sua a sua estufa não esquece de de furar embaixo aqui fazer os furos e por pedras né um pouco de pedras aqui embaixo para que para as suas raízes quando tiver enraizando não apodrecerem né certo pessoal o pessoal a dica é essa aí para vocês a dica para dana giselda é não esquece não de medir aqui o tamanho do 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 troncozinho né da estaca para ficar para ficar bem de acordo igualmente está aqui ó certo essa estaca zinha aqui você pode também se você não quiser usar a parte de baixo do 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 da pet você pode tá usando outro vaso é qualquer um mas o que a sua escolha está colocando o pet por cima lembrando que você tem que ir por esse esse vaso transparente aí é não diretamente não do sol você tem que pôr na sombra no local é que leve e luz indireta tá ok e sempre de três em três dias pelo menos duas vezes por semana você tá abrindo dando uma olhadinha nele se tá seco dando uma regada aí não põe muita água para não 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 empodrecer né certo pessoal é isso aí pessoal obrigado é se gostou do vídeo deixa um like aí aqui estão as nossas matrizesinha a nossa está que já estão lá é é brotando né aqui já temos bruto zinho aqui ó quem tá tá vendo todos bruto zinho já tá 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 brotando aí é aqui eu tenho pitanga goiabeira e é pita e weba eu tenho mais aqui eu tenho aqui outras outras coisas que estão botando na água outras destacas aí que eu vou fazer um vídeo agora pouco falando sobre está aqui quem tem algum tipo de dúvida se eu quiser assistir esse vídeo eu recomendo tá muito obrigado deixa o seu like se inscreva se inscreva-se em nosso canal e até o próximo vídeo e viva a natureza pessoal a minha natureza que é o mais importante é para os seres humanos é isso obrigado e tchau